Bom dia, todo abençoado. Lembra vocês ontem que eu tava mostrando minha leite? Eu não tava andando, tava arrastando, chorando, que eu não conseguia andar. Quando a gente fala em nome de Jesus, tudo acontece. Aí eu andei. Eu subiu no baú. Eu vivi tão bom que ela subiu no baú. Ontem mesmo eu fui buscar minha menina na escola de balé. Que eu voltei, ela já tava andando, correndo pro nosso lado. Olha aí. Olha o dia que eu monei com o que tá com ela. Ela, como você vê, não tava andando. Olha o teu do baú. Ela já possui o seu padrão pro meu. Tá de maravilha. Deus é bom o tempo todo. Por isso que eu falo. Nunca desanime dos seus sonhos. Nunca desanime dos seus projetos. Nunca desista. Porque Deus é contigo o tempo inteiro. Deus é maior do que qualquer coisa que você imaginar nesse plano. Deus é Deus. Deus. Deus é tudo. Deus é vida. Em nome de Jesus. Jesus. Calma aí. Venha. Venha. Eita. Pra quem não tava andando ontem. Meu Deus é bom demais. O teu poder. Tudo que você buscar nele, você alcança. Tudo que você precisar da tua vida. Deus que espere no Senhor. Em nome de Jesus. Jesus é poderoso. O santo nome dele que me convive. Eu clamei a eles ontem. Que coisas maiores. Ele me amou mais uma vez. Vão acontecer. Vai acontecer. Tua vida. Pra família. Pra família. Com seus amigos. Que coisas maiores. Para as pessoas que estão enfermas e que você intercede por elas. Basta você ter fé. E clamar. Com certeza do que você quer. Em nome de Jesus. Ele não falha nunca. Ele é muito maior do que tudo que existe nesse universo. Não adianta procurar os santos, um dos deuses que não existe o verdadeiro é Deus Pai. Jesus é o Espírito Santo de Deus. Esses são com você, do princípio ao fim. Mesmo antes de você ser projetado pelos seus pais e estar projetado por Ele, Deus não vai parar de trabalhar de Deus. É emocionante demais, Deus é bom. Do jeito que Ele é bom na minha vida, foi bom neste momento. Ele é bom para vocês. Não desanime de nada. Se tiver drogas na família, enfermidades que os médicos falam que não tem jeito, a última palavra vem de Deus. Creia. Se que é um convertido na tua família, creia. Por mais que disseram que é improvável, não. Improvável para eles, para os homens. Esplanem a Deus. Se Deus entra no inferno, essa hora que Ele quisesse, Deus pisa no satanás, Deus pisa nos demônios dEle. Quem dirá nesses probleminhas, filhos? Deus é Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis quer em tentação, mas livres de todos os males. Grande é teu reino e tua glória e teu poder. De hoje, amanhã e para tudo sempre. Amém. Grandioso Deus, eterno Pai. Pai, em nome de Jesus eu coloco esse meu seguidor e toda a família dEle. Todos os amigos e amigas, companheiros do trabalho, a empresa, a casa dEle em suas mãos. No dia de hoje, Pai. No dia de graça e de glória, dado nesse presente de hoje, para nós vivemos Ele, Senhor. Em nome de Jesus. Essas mulheres são perseguidas, essas crianças são torturadas. Mulheres torturadas. derramam a tua glória, Pai de mim. Deu glória sobre a vida delas e dê o livramento no dia de hoje, Senhor. E dê o livramento enquanto viverem, Pai. Esses perseguidores, Senhor. Instrumentos de Satanás. Queima eles, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado por mais um dia, Senhor. Mais um dia da minha vida. Obrigado por ter devolvido a leite para mim, Senhor. Não deixou ela perecer, Pai. Que está curando ela. Ela levantou. Ela conseguiu subir no baú dela, Senhor. Em nome de Jesus. Ela arrastava e chorava que não conseguia andar. Eu estava com medo de perder. Mas quando eu falei em seu santo nome, Pai. Eu criei confiança, Pai. Que ela ia se levantar. E minha fé, Pai. Resvaler na glória e na graça do Senhor. Obrigado, meu Deus. Por ser tão bom. Por ser tão bom.